As áreas de instabilidade que provocaram chuva sobre o sul do país vão se afastar nesta sexta-feira e o sol volta a aparecer sobre a maioria das áreas da região. Mas ainda há possibilidade de chover entre Torres e Laguna e também na Serra Catarinense. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o sol parece entre muita nebulosidade, mas já não há expectativa de chuva. A sensação vai ser de frio em Porto Alegre, temperatura amena em Florianópolis e calor em Curitiba. Inclusive, todas as áreas que estarão mais privilegiadas no sul do país a assistir o eclipse desta sexta-feira estarão sobre o estado do Paraná. A mínima prevista em Porto Alegre é de 12 graus, 15 graus em Curitiba. A máxima não passa dos 18 graus em Porto Alegre, 25 graus em Florianópolis.